Está sendo procurado o criminoso que atirou em um homem de 41 anos no córrego Cafelândia, zona rural de Piedade de Caratinga. O crime foi registrado nesta quinta-feira, quando a vítima ia para o trabalho em uma propriedade rural e foi abordada na estrada por um motorista de uma picape. É o que diz a ocorrência. O condutor teria fechado o veículo da vítima na estrada vicinal, descido da picape e efetuado disparos de armas de fogo contra ela. A vítima, baleada, conseguiu ir até a casa e foi socorrida por familiares até o hospital, sendo conduzida ao bloco cirúrgico com ferimentos na cabeça, no pescoço e no tórax. Sexta-feira de manhã. Nosso Deus!